Boa tarde, vou procurar falar de maneira pausada em português, para quem não tiver com a tradução em espanhol ou inglês conseguir possivelmente compreender. Também me foi dada a tarefa para ser breve, porque o nosso tempo está um pouco adiantado por causa das votações depois. Bom, a política trata-se de diminuir a alocação mínima que é exigida para ISPs. Ok? Por que dessa política? Existem algumas ocorrências que a gente tem visto, de necessidade de alguns provedores que não conseguem, muitas vezes, justificar hoje a alocação mínima, que é de um bloco barra 22. E dessa forma, nós acreditamos que poderia ser diminuída essa exigência para que possa ser entregue um bloco mínimo barra 24. Devido a essas ocorrências que a gente vê, provedores menores começando a operar com protocolo BGP, necessidade de ser um sistema autônomo. E essas ocorrências que eu digo, não são só provedores brasileiros. Eu tenho ouvido isso também de outros colegas, por exemplo, do Paraguai e outros países da América Latina. Hoje, no manual de políticas do LACNIC, diz que um ISP precisa justificar um bloco barra... A alocação mínima entregue é barra 22, mas ele precisa justificar uma parte desse bloco para já receber essa alocação. Acontece que alguns casos, em início de operação e até por causa da fase 3 que nós estamos de esgotamento, não conseguem essa justificativa de imediato. Então, nós fizemos uma pesquisa e a gente viu que em outros RIRs, por exemplo, a alocação mínima já é barra 24, como por exemplo o ARIN e o HYPE. E mesmo aqui no LACNIC, para o usuário final não ISP, a alocação mínima já é um barra 24. No nosso manual de políticas, hoje o usuário final já pode receber uma alocação mínima de barra 24. Essa implementação de um barra 24 também ajudaria a ele começar a trabalhar com o IPv6. Se ele tiver um bloco, e hoje nós sabemos da escassez da fase 3 que eu já citei, ele poderia começar a trabalhar com a implementação do IPv6 com esse bloco, mesmo sabendo que ele é um bloco pequeno, ele poderia começar com a implementação com os métodos de tradução, é uma questão mais técnica, mas ele poderia já começar a pensar no IPv6, já que nós estamos trabalhando com a questão do protocolo IPv4, mas todos nós sabemos que já está esgotado. Muito bem, aqui eu coloquei o texto, só como comparativo às mudanças que eu fiz, e eu me atentei ao seguinte, nós discutimos isso também na lista lá de políticas, eu não gostaria, não quis mudar muitos itens no manual de políticas, eu preferi não incluir novos parágrafos e não fazer uma alteração drástica, é simplesmente permitir que se diminua o bloco de 22 para 24. Nessas discussões, na versão 1 que foi colocada, na nossa lista e discutido com os moderadores do fórum, com alguns que também devem estar presentes, nós achamos melhor manter da seguinte maneira, de 22 a 24, ou seja, a organização ISP poderá solicitar tanto um bloco barra 24, como um bloco barra 23, como um bloco barra 22, o que ele conseguir justificar naquele momento, ele vai se planejar, esse planejando ele vai fazer aquele planejamento, já ouvi uma discussão no período da manhã, inclusive o tempo de planejamento, e eu concordo com o que foi exposto, que o provedor não consegue planejar 15 anos, mas um ano ele consegue ter um planejamento, para ele saber que bloco ele vai solicitar de início, se ele quer aguardar um pouco mais, ou se ele já precisa daquilo de imediato que está imprescindível para ele. E hoje, da maneira que está, ele tem que pedir um bloco 22 e justificar a parte dele. Colocando dessa maneira que eu fiz no manual, ele pode ter um pouco mais de flexibilidade, podendo solicitar 22, 23 ou 24. Se vocês olharem, o texto foi mudado para, atentar isso. Também nos preocupamos, foi uma discussão já colocada na versão 1, que não afetasse nenhuma exigência que é feito hoje, as justificativas para que ele consiga o bloco. Então isso não foi modificado, só foi ajustado em percentual, se vocês notarem o que está em amarelo, foi ajustado em percentual, porque trata-se de mais de um bloco para facilitar o entendimento, porque depende do bloco que ele vai pedir, é o percentual que ele tem que justificar de início. Quando que essa política pode ser implementada? Se entendido hoje que houver consenso, foi conversado isso também, e o diretório fizer a ratificação disso, o staff acredito que não tem maiores dificuldades para executar essa política, visto que passa, é imediato, vamos dizer assim, pode ser implementado de maneira imediata. E, por fim, aqui a referência que eu havia citado do Arim, eles citam só 24, como mínimo, no Raip também tem algo semelhante, só como referência, os outros eles já fazem isso. e agradeço, estou aberto a perguntas aí, à disposição. Eu estou muito bom, não estou? Muito obrigado, Eduardo. Alguna consulta? Comentário? Ok. A vista disso, pedimos de novo ajuda ao staff, para fazer o chamado consenso dessa proposta. Todos os que estén a favor de esta proposta, a proposta LAC 2017-4, por favor, levanten a mão e mantêm a mão levantada. A proposta LAC 2017-4, por favor, levanten a mão levantada. Continuando, ahora todos aquellos que estén en contra de esta propuesta, por favor, levanten la mano y manténganla levantada. Finalmente, todos aquellos que se abstengan de tomar una decisión de esta propuesta, por favor, levanten la mano y manténganla levantada. ¡Gracias! Bueno, estimados, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en el proceso de desarrollo política, la discusión en la lista y durante este foro se considera que la propuesta presentada ha alcanzado consenso, por lo que pasará a periodo de últimos comentarios, 45 días de últimos comentarios, y su estado se actualizará al final de este foro. Bueno, el resultado del consenso fue 109 personas a favor, 1 persona en contra y 10 abstenciones. Así que, felicitaciones, Evandro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.